Ou isto ou aquilo? Cecília Meirelles Ou se tem chuva e não se tem sol Ou se tem sol e não se tem chuva Ou se calça a luva e não se põe o anel Ou se põe o anel e não se calça a luva Quem sobe nos ares não fica no chão Quem fica no chão não sobe nos ares É uma grande pena que não se possa estar Ao mesmo tempo nos dois lugares Ou guardo dinheiro e não compro doce Ou compro doce e gasto dinheiro Ou isto ou aquilo Ou isto ou aquilo E vivo escolhido o dia inteiro Não sei se brinco, não sei se estudo Se saio correndo ou fico tranquilo Mas não consegui entender ainda Qual é melhor? Se isto ou aquilo?